Esse aqui que é um dono Aqui ó, tô vendo essa caixa Tá Tu desce né, porque eu não posso descer Seu barco tá andando, para ele primeiro Senão tu vai pegar ele lá na China depois Tá na puta Eu vou desviar aquele barco lá já Essa é a missãozinha mais difícil que tem para fazer De sumir só Até crave a nossa perseguição aqui Tem dinheiro também Opa, tem um helicóptero lá onde não estava Ih mano, eu não tenho nada não Eu vou tentar ir para a costa e vou pegar eles Tu cuida aí da cara Beleza Pode relaxar Eu acho que aqui tá de sumado e não vou pegar em ninguém Tem que parar aqui ó, aqui é o que eu consigo ver Vai rápido, vai rápido, para, para, para Desce filha da puta Tá ficado, tá pegando Tá ficado Filadinho, do jeito que eu gosto No, matei todo mundo Filadinho